Olá! Esse vídeo é para responder as dúvidas que as pessoas têm me questionado muito em relação a como monetizar um aplicativo, como transformar uma aplicação em dinheiro, como transformar em um negócio. Então, assim, tudo o que eu vou falar aqui não é uma ciência, não é o que está comprovado. Isso aqui é a minha opinião. Não existem segredos aqui, não existe fórmula mágica aqui. O que eu vou falar são as sete principais formas de monetização que eu enxergo para um aplicativo ou para um site. Muitas coisas aqui se enquadram também para um site. E dentre essas sete, eu vou elencar da sétima, que eu considero ser a forma menos eficaz de monetizar um aplicativo, até a primeira, que eu acho que é a forma mais eficaz. Porque, assim, o pessoal às vezes faz um aplicativo e lança achando que vai começar a jorrar dinheiro de qualquer lugar sem uma estratégia de monetização por trás. E te falo que não. Um bom produto, um bom aplicativo que resolve uma demanda forte de mercado, se mal monetizado, ele pode trazer um retorno quase que nulo ou nulo. Enquanto que um produto mediano que atende uma dor mediana, se bem monetizado, pode trazer um dinheiro considerável. Então, começando pela sétima forma de monetizar um aplicativo, que, curiosamente, é uma das mais populares, minha opinião, não deveria ser. Vender as lojas. Disponibilizar um aplicativo na Play Store, na App Store, colocar um preço nele e esperar que as pessoas paguem para baixar. Vamos trazer números e fatos, tá? Primeiro ponto. A Play Store e a App Store cobram 30% de comissão. Então, você vende por um real, você recebe 70 centavos. O valor médio de um aplicativo, hoje, ele é na faixa de 96 centavos de dólar. Essa página eu mostrei até, se eu não me engano, no meu último vídeo, que é um dado do Estatista, tá? Esse dado de 2019. Preço médio de um aplicativo, 96 centavos de dólar. E é bem coerente, né? Porque a gente vê hoje grande parte dos aplicativos no Brasil cobrando 1,99, 2,99 reais, que dá até menos do que um dólar, né? Então, assim, para você conseguir, nesse modelo, fazer 10 mil reais por mês, por exemplo, você precisaria de 2 mil vendas por mês. Com, porém, 2 mil vendas orgânicas. Porque, assim, se você quiser começar a anunciar em Facebook, em Google e trazer usuários, ah, não, vou começar a anunciar, eu trago 2 mil vendas, dá 67 vendas por dia, mais ou menos. Ah, não, eu trago 67 vendas por dia, é só eu tocar o pau nos anúncios no Facebook. Aí a conta é outra. Porque aí você está gastando com marketing. Quanto você vai gastar para trazer um cliente? O nome disso é CAC, né? CAC, custo de aquisição do cliente. Quanto você está gastando para trazer um cliente? 2 reais, 3 reais, 5 reais para cada cliente? Então você está perdendo dinheiro. Se o teu aplicativo é vendido a 2 ou 3 reais. Porque abate taxa e abate imposto, você está pagando para cada novo usuário na plataforma. Então, esse modelo, ele é muito difícil e por isso, na minha opinião, ele é o menos eficaz de todos. Sexto, anunciar com... abrir espaço no teu aplicativo para promover anúncios do Google ou do Facebook. De que forma? Existem três plataformas que você consegue inserir nesses espaços que você abre no teu aplicativo para rodar anúncio. AdSense, que é a plataforma do Google para anúncios em aplicações web ou sites. AdMob, que é a plataforma do Google para anúncios em aplicativos nativos. Em jogo, assim, sempre que você está num jogo no teu celular, aparece que ele é anúnciozinho no rodapé, é o AdMob. E Facebook, Audience Network, que é para aplicativos nativos também. Aí são os anúncios do Facebook. Então, essas são as plataformas que você consegue disponibilizar espaço no teu site. E aí, números e fatos. A receita que você obtém para cada mil impressões... O que é uma impressão? Uma impressão é uma vez que aparece o teu anúncio. Então, para cada mil vezes que aparecer o teu anúncio, você ganha entre 50 centavos de dólar a 3 dólares, aproximadamente. Varia muito de acordo com o quão focado é o teu nicho específico e se os anunciantes são daquele nicho específico. Varia com região. Estados Unidos e Europa são mais caros. Brasil é um pouquinho mais barato. Mas essa é a média. Então, vamos considerar, por exemplo, 10 mil usuários. Daqui para frente, vamos sempre pegar essa base de 10 mil usuários. Que aí fica mais fácil da gente comparar as diferentes formas de monetização com a mesma base de usuários. Então, vamos pegar 10 mil usuários, sendo que 10% deles são ativos. Ou seja, você tem mil usuários ativos por dia. Se cada usuário passa 5 minutos utilizando, então, o que significa isso? A cada 30 segundos que ele está utilizando, o anúncio roda, o anúncio troca. Então, se ele passar 1 minuto, vai rodar 2 vezes. E se ele passar 5 minutos, vai rodar 10 vezes. 2 vezes por minuto. Então, um usuário que passou 5 minutos vai ver 10 anúncios. E aí, a conta é essa. Vamos pegar uma média de 1 dólar, que é uma receita por mil impressões estimada aqui no Brasil. Para cada mil impressões, multiplicado por 10 impressões, isso te dá 10 dólares por dia. E 300 dólares por mês. Dá 1.500 reais por mês hoje. Ruim? Bom? Não sei, não vamos fazer os julgamentos precoces, né? Vamos analisar as outras formas de monetização. Anúncios de nicho. Esse modelo é o seguinte. Você abre um espaço no teu aplicativo, ou na tua aplicação, ou no teu site, mas você não vende para o Google e para o Facebook. Você vende esse espaço para empresas do ramo. Então, de que forma? Aqui, por exemplo, eu botei um exemplo. Um anúncio ali dentro do WebMotors, um anúncio de carro esportivo, entendeu? Um anúncio direto. Que é você contata as empresas do ramo e ver se elas têm interesse em anunciar dentro da tua plataforma. Por quê? Exemplo. Vamos dizer que você tem uma plataforma de... Um marketplace de carros antigos, por exemplo. Quem tem carro antigo geralmente tem dinheiro, tem uma demanda boa a ser atendida, todos eles encaram dificuldades em achar peças, todos eles encaram dificuldades em achar fornecedores em comum, quem tem, quem quer comprar. Então, acho que falta no Brasil um marketplace de carros antigos, tá? Então, você criou um marketplace de carros antigos que tem 10 mil usuários por mês. Passando lá. E aí você pode fazer contato com as empresas relevantes do segmento, fornecedores de peças, fornecedores de financiamento que trabalham com esse tipo de veículo, e verificar se eles não querem anunciar dentro da tua plataforma. Porque aí você explica, olha, eu tenho 10 mil usuários por mês que você consegue atingir diretamente. É um bom negócio para ele. Porque ele está falando com o público-alvo direto dele. E aí, com isso, você alcança 5 empresas do ramo e oferece para elas por 900 reais por mês cada uma, por exemplo, para colocar banner no teu espaço. Aí você faz um banner em cima, um banner lateral, roda os anúncios entre os banners, né? Aí você consegue botar mais de uma. O pessoal chega a botar até 10 empresas num banner porque está sempre girando, né? Você não pode entrar e sempre ver o mesmo anúncio, senão fica até ruim. Ah, mas as empresas pagariam 900 reais por mês? Eu já estive desse outro lado. E eu pagava mais do que isso para aparecer em espaços e marketplaces específicos do meu segmento. Eu pagava bem mais do que isso. Vale a pena. Então a gente faz uma conta aqui. 5 empresas, 900 reais. Você tem uma receita de 4.500 reais por mês. É o mesmo espaço que você está disponibilizando, mas quando você explora esse espaço de uma forma diferente, com nichos mais focados e empresas mais focadas no teu público-alvo, você rentabiliza mais. Criar sob demanda. Esse é um modelo que tem me interessado cada vez mais. Pelo seguinte, nesse último mês que passou, eu vi 3 novas agências de desenvolvimento sem código surgindo. As 3 vieram falar comigo. 3 empresas focadas em criar aplicações no Bubble para clientes que demandam uma aplicação específica. Então é difícil precificar aqui, eu vou te dar só um parâmetro. Se você quiser visitar, tem um site chamado Estimate My App. Estimate My App em inglês. Estime meu app. Que ele te dá uma ajuda para conseguir calcular quanto custaria criar uma aplicação sob demanda para você. Então assim, você quer um aplicativo web, um aplicativo iOS ou um aplicativo Android? Um aplicativo web. Vamos usar como exemplo, a gente está criando na comunidade Sem Codar uma plataforma de gestão escolar. Foi por solicitação dos membros, eles queriam essa aplicação específica. E a gente está criando uma aplicação que vai fazer o quê? É para as escolas utilizarem para melhorar a gestão delas. Então ali vai fazer o cadastro de alunos, cadastro de professores, de aulas, calendário de aulas, lista de chamada dos alunos, pagamento de mensalidade dos alunos, gráficos de receita financeira, enfim. Todo esse ecossistema dentro de uma escola é concentrado numa plataforma só. A gente está ensinando a fazer isso agora. Vamos criar um negócio mais ou menos parecido. Vai ser uma aplicação de grande, bastante, vários módulos. Que nível de UI você gostaria de beleza assim, né? MVP básico ou polido? Não, vai ser bonito. Cadastro com e-mail e senha. Convites por e-mail, sem dúvida. Domínio personalizado. Vai ter um dashboard, upload de arquivos, perfis de usuário. Aqui eu estou marcando o que vai ter, né? Quais são os recursos que a plataforma vai ter. Calendário, que vai ter o calendário de aulas. Sistema de comentar dentro. Vai ter um plano de assinatura. E, portanto, processamento de pagamento. Vai ter página de administração do usuário. Monitoramento de performance, que o próprio Bubble dá. Suporte multilinguas, que o Bubble tem também. E um certificado SSL, que tem também. Então, chegamos na conta de 62 mil dólares para se criar uma aplicação dessa. Vamos abrir uma calculadora aqui. 62 mil dólares e 550 vezes 5, 312 mil reais. Nossa, Renato, que fortuna. Ninguém vai pagar isso. Pagam. Pagam fácil. Não, não façam, mas pagam. Eu conheço ERPs que cobram quase isso só de implantação do ERP, tá? Não é assim, ah, o ERP é seu agora, parabéns e faça o que quiser com ele. Para implantação. Se você desiste no segundo mês, o ERP volta para eles ou a tua implantação foi para o lixo, entendeu? Então, sim. Agora, claro que é o seguinte. Você desenvolveu uma aplicação no code. E como a maioria das plataformas no code não entregam um código fonte, você não vai entregar um código fonte para a escola, nesse caso. Para quem demandou o teu aplicativo, você vai entregar uma aplicação funcionando 100%, mas sem o código. Então, a gente não consegue cobrar a mesma coisa. Mas, pô, tudo bem. Vamos dizer que a gente cobre... Pronto, quanto tempo vai demorar? Essa conta é importante, né? Aqui ele dá 35 dias de designer, mais 104 dias de desenvolvimento. 139 dias. Divide por... Ele dá 28 semanas, é que eu não sei se são dias corridos ou úteis, né? Mas ele fala 28 semanas, tudo bem. Divide por 4, são 7 meses. Tudo bem. Porque como a gente vai desenvolver sem código no Bubble, a gente vai demorar aproximadamente 3 a 4 semanas para fazer a mesma aplicação. Então, a gente também tem bem menos trabalho para conseguir chegar no mesmo resultado. Então, ao invés da gente cobrar 62, 550 vezes 5, 312 mil reais, sei lá, vamos dizer que você queira cobrar 10% desse valor, não tem problema. 31 mil reais. Então, você consegue vender por 31 mil reais um aplicativo que você criou em 3 a 4 semanas, se você tiver conhecimento da ferramenta. É um modelo de negócio interessante, sabe? Porque certas empresas, elas realmente só querem isso, querem uma aplicação para resolver um problema muito pontual e específico dela. Então, tem me gerado bastante interesse esse modelo de criação sob demanda. Parcerias e patrocínios. Esse modelo é interessante pelo seguinte. Isso aqui é quando você vende, entre aspas, o... Opa! Desculpa. Voltando. Aqui é ao vivo, galera, aqui não tem edição doida, não. Então tá, parcerias e patrocínios. É quando você vende o acesso dos teus usuários a uma outra empresa. Não é igual o Facebook fez, que ele vai lá e vende dados de privacidade, não é isso. Mas é assim, você permite que uma outra empresa interessada anuncie ou chegue de alguma forma aos teus usuários. Exemplo. Esse exemplo eu ouvi do Ícaro de Carvalho. Ele é um dos melhores marqueteiros que eu conheço. Siga ele no Instagram, que é um cara bem legal pra você seguir. Ele deu um exemplo assim, ó. Ele falava, cara, imagina... Aí vamos usar o nosso exemplo dos 10 mil, né? Imagina que você tem 10 mil usuários cadastrados na tua plataforma, no teu marketplace de carros antigos, por exemplo. E aí você começa a aquecer essa galera assim. Pessoal, vocês têm seguro dos veículos que vocês fazem? Vocês estão dispostos a fazer seguro? Dá uma aquecidinha neles nesse ponto de seguro. E aí dá um toque na Porto Seguro e fala, Porto Seguro, eu tenho 10 mil usuários cadastrados na minha plataforma de carros antigos querendo fazer seguro. Quanto você está disposta a pagar pra conseguir lançar, por exemplo, uma campanha promocional pra eles? E aí, assim, via de regra, se paga num lead na internet de dois a... entre uns cinquenta e três reais por um lead qualificado. Na internet isso é o valor normal aí quando a gente faz anúncio. Só que você tem um lead mais do que qualificado. Ele é qualificado, mexado e específico. Então você vende pra Porto Seguro por quatro reais. Fala, olha, eu te vendo por quatro reais. Cada lead são 10 mil leads que eu tenho. Então por quarenta... se você me pagar quarenta mil reais, eu divulgo uma campanha promocional tua pra toda a minha base. E apoio a campanha ainda por cima. Ai, Renato, quarenta mil reais. Será que a Porto Seguro vai fazer isso? Cara, se ela vender quinze a vinte seguros, mais ou menos, ela recupera o investimento. Só que, assim, se são dez mil usuários aquecidos... E ela fechar cinco por cento, porque o usuário é aquecido, né? São quinhentos seguros que ela vende. Pra ela vale muito, muito, muito a pena. E pra você vale muito, muito, muito a pena. E pros teus usuários valem a pena, porque vai ser uma campanha promocional, sabe? Um negócio muito bom pra todas as partes envolvidas. Então essa é uma forma muito interessante também de você conseguir rentabilizar. Em cima da tua base. Ai, percebe a importância de nicho, né? Em tudo que eu falo. Vendas em app, ou seja, dentro do aplicativo, e upsell. Que é quando você vende um a mais, né? Isso é vender produtos e serviços, assim, dentro da tua plataforma. Não de forma recorrente, mas pontual, né? Então, por exemplo, você tem o teu marketplace de carros antigos e você quer fazer um anúncio de destaque. Você anuncia teu carro aqui, se você pagar, por exemplo, mais noventa e nove reais, você vai ter um anúncio de destaque. Quem faz isso? A LX, Mercado Livre. A grande maioria dos classificados operam dessa forma, né? Compre esse produto pontual aqui. Quem é a rainha das vendas em app no mundo hoje? Fortnite. Que é aquele joguinho que... Ele é gratuito, mas todo mundo que acessa pode pagar um valorzinho muito pequeno pra conseguir ter skins, algumas coisinhas a mais, né? E assim que a Fortnite faturou, mais de 2 bi dólares em 2019. Ou em 2018, não lembro, enfim. Então, assim, acontece. Você tem lá os mesmos 10 mil usuários. Se 5% deles aceitarem um upsell ou uma compra de um produtinho que você tem lá dentro de noventa e nove reais, um anúncio de destaque, por exemplo... Sabe quem faz isso? Plataformas de casamento, eu tenho notado. Sabe aquelas quando você vai casar, aí você precisa de uma plataforma de site pra fazer os convites e pra botar a lista de presentes? Essas plataformas, elas têm geralmente ou em algum plano ou vendem pontualmente, por exemplo. Ah, quer fazer uma página especial pros padrinhos? Aí você pode pagar um pouquinho a mais. Ah, quer um domínio personalizado? Aí você paga um pouquinho a mais. Então, assim, se 5% da tua base comprar um produtinho em app, sem usuários, nesse caso, pagando noventa e nove reais, você tem uma receita de nove mil e novecentos reais. Ah, mas não é recorrente? Não, mas você pode fazer com vários produtos, com a frequência que você desejar, várias formas de fazer, né? Segunda melhor forma de monetizar. Intermediação financeira. Aqui o negócio começa a ficar bom. Isso nada mais é do que uma comissão sobre vendas. Então, assim, quem é ninja nisso aqui? iFood. Tá na moda agora os aplicativos delivery, né? iFood. iFood é ninja em termos de ação financeira. Eles cobram, pra ter uma ideia, 27%. Esses dados eu achei na internet, devem estar certos. 27% quando o iFood providencia a entrega e 15% quando o iFood não providencia a entrega ao próprio restaurante que entrega. Então... Aqui você consegue, imagina assim, você cria uma aplicação, modelo iFood, que consegue acessar todos os restaurantes, restaurantes fazendo vendas pela tua aplicação, e você cobrando entre 15%, esquece o 27% que aí já envolveria um custo a mais difícil de calcular, né? Mas 15% que não envolve entrega, meu Deus, olha o potencial que tem isso. Só que aí uma observação também, né? Eu tenho recebido incontáveis solicitações de pessoas querendo criar aplicativos delivery, querendo que eu ajude. E aí, assim, bastidores. Vou até pedir pro meu editor de vídeo botar um preto e branco agora, um efeito semiótico, assim, porque agora é o Renato dos bastidores falando de outra coisa aqui, que é de... Pessoal, diferenciação. Tá todo mundo querendo criar um aplicativo delivery. Mas eu vejo muito poucas pessoas querendo criar algo diferente. Simplesmente... É muito o que eu falei no começo do vídeo, não. O pessoal quer criar uma plataforma delivery e lançar e rezar pra ver se dá certo, pra ver se alguém vai trocar o iFood pela plataforma delivery do Renato. Não vai acontecer. Você não tem as ferramentas, você não tem o capital, você não tem a competência técnica, jamais, pra brigar com o iFood. Porque pra brigar com o iFood, você precisa de uma base de usuários muito forte. E pra conquistar a base de usuários muito forte, você tem que pagar uma fortuna em marketing. Você não vai chegar lá. Não adianta. Sei lá, 99,9% não vai chegar lá. Mas há formas muito mais interessantes de conseguir ficar não nesse oceano vermelho hoje, já que é todo mundo querendo criar aplicativo delivery. Mas não sei se você já leu o livro Estratégia do Oceano Azul, leia. Porque ele fala assim, esqueça o oceano vermelho recheado de concorrentes e de pessoas oferecendo coisas grátis a oceanos azuis, a locais onde você consegue trabalhar em que você não tem concorrentes. Como? Mil exemplos. Um deles aqui, por exemplo, semana passada, eu pedi com um amigo meu que tem uma peixaria, pedi com ele camarão e peixe. Ele veio me entregar pessoalmente aqui no meu condomínio. E aí eu perguntei pra ele, você não anuncia no iFood? Você não anuncia no Rappi? Ele fala, não. Porque, Renato, o meu produto não é padronizado. Eu tenho filé de peixe que pode ter 900 gramas, 950 gramas, 924 gramas, não sei. Eu não tenho como fazer o cadastro desses produtos, eu não tenho plataforma que me atenda. E aí eu, caramba, não tem a plataforma que atenda quem vende produtos a granel, produtos a peso. Então assim, pessoal, quer criar uma plataforma de delivery? Show de bola. mas se diferencie, encontre um nicho. Imagina você atuar nesse nicho e oferecer, por exemplo, pra todas as empresas que vendem produtos a granel, peixarias. Foca em peixaria, vai fundo em peixaria, depois se expande. Depois se expande pra lojas naturais que também vendem a granel, vendem castanha de caju, castanha do Pará, tudo a granel. Como que esse cara vai anunciar no iFood? Ele ainda tem um pouco mais de controle porque ele pode tirar um pouquinho a mais, assim, né? Mas uma plataforma onde, por exemplo, eu posso ir lá e falar eu quero receber entre 750 gramas e 1 quilo de camarão. Aí o que vier eu pago, não tem problema, mas não precisa ser um produto padronizado, entendeu? Pessoal, vamos nos diferenciar, né? Leia esse livro e siga o Pedro Superte no Instagram. Ele é um cara que fala muito de marketing e diferenciação. Tem uma plataforma em uma startup brasileira chamada Cargo BR, muito inteligente. Ela faz o match entre quem está precisando transportar uma mercadoria e transportadoras. Porque ela chegou à conclusão assim, 46% dos caminhões no Brasil rodam vazios. Então, por quê? Porque, sei lá, está sendo um caminhão de Florianópolis até Minas fazer uma entrega. Esse caminhão é muito difícil ele achar uma carga em Minas para voltar. Geralmente ele volta vazio. Quase metade. Então, assim, uma plataforma que consiga casar, consiga facilitar o encontro do cara que está em Minas Gerais e quer trazer alguma coisa aqui para o Sul, tem um valor muito alto. E aí ele cobra, por exemplo, 15% do valor do frete que eles fecham via plataforma, entendeu? Ou então, a própria plataforma de casamento que eu estava falando, aí casei, ela cobra, em cima da lista de presentes que você faz, 3,8% da transação financeira. Então, ela deve pagar ali uma taxa baixa de 1,5%, 2%. Ela ganha quase 2% limpo, limpo, limpo em cima da tua transação financeira. Então, intermediação é algo muito bacana. Dá para estimar quanto que dá para ganhar? Não, é difícil, mas, sei lá, essa plataforma de frete, por exemplo, vamos falar que ela tenha lá 10 mil usuários e ela consiga fechar em média 20 fretes por dia a uma taxa, geralmente, um frete é o quê? 2 mil reais, por exemplo, 40 mil reais por dia sendo transacionados na plataforma. E ele tem 15%, 6 mil reais por dia de receita bruta. É claro, tem que tirar o custo dele de transação financeira, imposto, sem dúvida nenhuma, mas olha como o modelo vai começando a ficar mais interessante. E, por fim, a grande campeã dos modelos de monetização, assinatura. Vocês sabem que eu gosto. Planos de assinatura e recorrência. É aquela forma que você consegue vender um acesso à tua plataforma para quem tem interesse e você recebe mensalmente. E aí, um ponto de atenção. Um apelo do Renato de novo, né? Pessoal, existem duas formas de você vender planos de assinatura e recorrência. Aliás, não só planos de assinatura, para todos os modelos existem dois grandes mercados. B2C, B2B. B2C é venda para o consumidor. Venda para o usuário, venda para mim, venda para você. Eu botei aqui de R$10 a R$100 por mês. Porque acho que hoje um dos serviços mais caros que a gente paga é via de regra Netflix, que está R$45, R$50 por mês. E é difícil agregar muito mais valor que isso. Comecei a um usuário final a pagar muito mais que isso para um serviço de assinatura. Difícil. Agora, B2B, Business to Business, é vender para negócios. E aí, eu ia botar o Buzz Lightyear aqui, o Infinito e além, mas eu botei os foguetinhos. Porque assim, ao Infinito e além, não tem limite para o que você consegue extrair de valor quando você está vendendo uma solução bacana para uma empresa. Porque depende do quanto de valor você está agregando para ela. Quanto que você está gerando para ela de receita a mais. Quantas horas de trabalho ela vai conseguir economizar com a tua solução. Então assim, vou dar alguns exemplos aqui. A tal da plataforma de delivery que a gente tanto fala. Eu expliquei isso no vídeo do delivery. Vou marcar ele aqui. mas assim, você consegue cobrar tranquilamente hoje preço de mercado R$199 por mês por uma plataforma de delivery. Aí existem, quanto que eu fiz a conta lá? Não lembro quanto que eu fiz. Existem 30 mil pizzarias, acho que era. Vamos dizer que você fecha 300 pizzarias, 1% do market share. Ah, Dani, você fecha 100 pizzarias, sai na tua cidade aí, fecha 100 pizzarias a R$199 por mês. São R$19.900 por mês de receita bruta. O negócio começa a criar um corpo fenomenal aqui nos modelos de assinatura, sabe? CRM, por exemplo. CRM é uma ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente, né? Então hoje, empresas estão dispostas a pagar valor de mercado de R$300 a R$500 em ferramentas de CRM. Já se paga até mais que isso em várias brasileiras, inclusive. Por quê? Porque o CRM é aquela ferramenta que vai ajudar o vendedor, o cara que está na ponta, gerando receita para a empresa. vai ajudar ele a gerar ainda mais receita. Então, se você consegue fazer um CRM específico para um nicho que hoje não é atendido pelo Pipe Drive, por exemplo, pelos resultados digitais CRM, pelos CRMs que existem hoje no mercado que são genéricos, aí você vai e faz um CRM específico para a indústria XYZ. Troque XYZ por qualquer mercado que você conheça bem e sabe que não é atendido por soluções de tecnologia hoje. Você consegue cobrar isso e o cara paga isso com gosto porque vai ajudar ele. Eu já fiz isso. Vocês já viram uma história na Masterclass. A primeira ferramenta que eu criei foi um misto de CRM com ERP, que eu criei várias ferramentas específicas para o vendedor da indústria em que eu trabalhava e que já juntava isso com módulos de financeira e de produção dentro da empresa. Isso ali economizou centenas de horas de trabalho para a empresa. Pagam e pagam com gosto. ERPs, eu quando estive na outra ponta, não como desenvolvedor, mas como quem consome serviços de tecnologia, pagava mais do que esses 3 mil reais por mês por um ERP. Pagava perto de 4 mil reais por mês por um ERP. Especialmente quando são ERPs nichados para a tua indústria específica, porque a pior coisa é uma indústria de varejo ter que usar um ERP de indústria de atacado horrível, módulos que você não precisa. Então quando você consegue criar soluções que atendam nichos específicos, junta isso com modelos de assinatura, meu amigo, minha amiga, você consegue extrair um valor aqui fenomenal. Não preciso nem fazer os cálculos aqui, mas aquela coisa é muito mais fácil, vamos dizer, o que você acha que é mais fácil? Achar 10 empresas que te paguem 2 mil reais por mês, que te dá 20 mil por mês, ou achar 2 mil usuários que te paguem 10 reais por mês. Os dois vão te dar os mesmos 20 mil, mas é difícil achar 2 mil usuários cliente final, hein? Não é tão difícil achar 10 empresas que te paguem 2 mil reais por mês por uma solução boa, bacana, personalizada. Então pessoal, é isso. Esses são os 7 modelos que eu conheço de monetização, os 7 principais, né? Dentro deles, claro, a gente poderia destrinchar, tem vários modelos, dentro de assinatura você pode fazer planos freemium, que começa gratuito e vai aumentando de acordo com, tem outras possibilidades de planos pagos, tem mil, mil coisas aí dentro, mas esse aqui é o grosso do modelo. Se você curtiu esse tipo de vídeo em que eu falo um pouco mais de monetização, de negócios, em contraponto aos que eu falo mais de como desenvolver aplicativo, dá um like, se inscreva aqui no canal e não deixe de comentar. Me fala, aprendeu alguma coisa aqui nesse vídeo que você vai implantar na prática? Você acha que eu deixei de falar alguma coisa? Concorda comigo? Discorda de mim? Se você discorda de mim, comenta aqui embaixo, por favor. Renato, eu acho que esse modelo dá mais dinheiro, eu acho que esse dá menos dinheiro. Tô aqui, amigo. Tô aqui. Tô aqui pra ajudar. Muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo.